Que tal, nesse dia dos pais, presentear seu pai com tecnologia, conforto e bem-estar? Você encontra tudo isso na poltrona Buenos Aires Reclinável Motorizada Pilmex. Demonstre seu carinho através de um presente sofisticado, de alta qualidade e durabilidade. O encosto e o apoio para os pés são motorizados e reguláveis. Com apenas um toque, você ajusta automaticamente a posição ideal de forma rápida e fácil. Beleza e tecnologia se reúnem para proporcionar momentos de relaxamento e tranquilidade. Todo pai é um herói e exemplo na vida de seu filho. Presenteie seu grande herói com conforto, descanso e segurança. Com a poltrona Buenos Aires Reclinável Motorizada Pilmex. Legenda por Sônia Ruberti